Uma proposta do governo federal enviada esta semana para o Congresso Nacional sugere a extinção de mais de mil municípios. Na chamada PEC do Pacto Federativo, cidades pequenas com menos de 5 mil habitantes e baixa arrecadação devem perder a independência administrativa e serem incorporadas por municípios vizinhos. Aqui na região, Redenção da Serra, por exemplo, não consegue fechar as contas apenas com a arrecadação própria e depende dos repasses do governo federal, que agora trabalha para enxugar ao máximo as despesas. O Monumento da Abolição, logo na entrada da cidade, preserva o contexto histórico em que o município de Redenção da Serra está inserido. A cidade foi a primeira do estado de São Paulo a libertar os escravos depois que a Lei Áurea foi assinada, em 1888. Prédios centenários, como este, que abrigou a antiga prefeitura, foi construído em 1882 e fica ao lado da imponente igreja, hoje patrimônio histórico da cidade antiga. Com uma população de 3.800 habitantes, o município entraria na lista das mais de 1.200 cidades brasileiras que podem deixar de existir pela proposta do governo enviada ao Congresso nesta semana e que prevê que municípios menores sejam incorporados por administrações municipais vizinhas, com o principal objetivo de enxugar gastos da máquina pública. O projeto do governo federal prevê a extinção de municípios com população menor que 5.000 habitantes e receita própria inferior a 10% da arrecadação total. A regra passaria a valer apenas a partir de 2025. Na região, pelo menos seis municípios se enquadrariam nesse projeto inicial, entre eles, a cidade de Redenção da Serra. Eu acho errado, porque aqui já é uma história, por isso já diz, então tem que ser revisto isso aí. A redenção não tem verba suficiente para se manter. Vai ter mais estrutura para ajudar o povo da cidade pequena. A proposta surpreendeu o prefeito, que defende também outros critérios. Eu discordo da maneira como essas regras foram criadas, porque não dá para você medir todos os municípios com as suas particularidades com a mesma regra. Até 5.000 e até 10%, que não arrecada, até 10% vão ser extintos. É preciso respeitar as particularidades com que as cidades são formadas. A cidade tem hoje um orçamento de 19 milhões de reais, mas assim como a maioria dos municípios, a arrecadação não é suficiente e a maior parte é executada com recursos repassados pelo governo federal. Mas o prefeito destaca o fator histórico que carrega a emancipação de um município. A redenção na atividade paraibuna teve as suas melhores áreas inundadas para que hoje a calha do Rio Paraíba do Sul se mantenha nos períodos de seca e a atividade industrial das cidades, das indústrias que se desenvolveram nessa região, possa ser viável. Se não houvesse a represa, talvez algumas cidades de toda a região do Vale do Paraíba não teriam nem água para beber. E esse serviço que esses três municípios prestam para a região, ele tem que ser levado em conta. De acordo com o último censo do IBGE, na região também seriam afetadas pela PEC do Pacto Federativo as cidades de Arapií, Areias, Lagoinha, Monteiro Lobato e São José do Barreiro. O que é preocupante é que essa proposta é encaminhada junto com uma outra que está amarrada nessa situação, que é reduzir a obrigatoriedade das prefeituras gastarem 25% com educação e 15% com saúde. Se você vai extinguir câmaras e prefeituras, secretariados como um todo, só tem sentido se isso resultar no aumento nas despesas direto à população, principalmente os gastos sociais com saúde, educação, assistência social, política ambiental. É muita polêmica por aí ainda, né? Hora de conferir a previsão do tempo. A tarde começa abafada na região, mas a expectativa é de mais chuva nesta sexta-feira. Na Serra da Mantiqueira, máxima de 23 graus em Campos do Jordão. No Vale, as temperaturas atingem 25 graus em Cunha e Bananal, 26 em Redenção da Serra e 28 graus em Guaratinguetá. No litoral, o sol aparece entre muitas nuvens. Chove a qualquer hora e as máximas atingem os 27 graus. Talbaté com máxima de 26. O sábado também será de chuva a qualquer hora e um pouquinho mais quente, 28 de máxima. No domingo também pode chover. Ilhabela com tempo instável e chuva a qualquer hora. Hoje e amanhã, máxima de 27 graus. E veja a seguir aqui no Bande Cidade, tem a pesquisa do NUPES sobre o preço da cesta básica. E também a programação da nossa agenda cultural esta sexta-feira. Talbaté recebe o musical biográfico sobre a história do piloto Ayrton Senna, um ídolo brasileiro. A gente volta em instantes. Agora, 1h08. A gente volta em instantes.